e agora o mesmo projeto né que eu fiz anteriormente onde esse carrinho era movido por pode ser movido por dois esp com protocolo espinal agora eu fiz um aplicativo no app inventor que você pode conectar pelo seu celular via rede wifi ou sem a necessidade de internet também sem necessidade de ligar no roteador então você pode ligá-lo tanto pela internet pelo roteador né pela rede ou você pode ligar diretamente no esp que é o ponto de acesso então esse aqui é o ip esse que mostra aqui embaixo é o ip do daquela placa que está ali no carrinho então através desse eu tô controlando o carrinho tentar manobrar aqui está em cima da mesa vamos ver aqui se vai dar certo certo para ir para frente para trás o farol então o farol tá ligado deixa eu desligar aqui eu consegui colocar no aplicativo as mesmas os mesmos botões né do joystick então se você não tiver outro esp mas tiver o celular você pode criar um aplicativo no app inventor que é fácil de de mexer não é fácil de fazer no app inventor e caso não tem internet se eu consigo mostrar os dois ao mesmo tempo caso não tem internet você pode conectar direto na placa aí o número aqui o ip vai ser outro vai ser 192.168.4.1 como aqui na mesa o espaço pequeno não dá para mostrar direitinho mostrar lá fora mostrar aqui em cima mesmo do freezer tem um pouco mais de espaço depois eu tenho que ajeitar as baterias tentar aqui mostrar os dois de uma vez tentar aqui mostrar os dois de uma vez então o farol o 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